Como eu havia prometido, aqui vai a informação sobre a abordagem a Pajero. Tudo aconteceu no coração da cidade, no centro comercial de Moarama, na Avenida Paraná, no cruzamento com a Avenida Flórida. Eram 7h30 da noite, aproximadamente de ontem, quando as equipes do Batalhão de Policiamento de Fronteira, o BPFron, e equipes da Polícia Militar do 25º Batalhão, avistaram essa Mitsubishi Pajero de cor prata. Este SUV estava sendo procurado. Informações davam conta de que estaria sendo usada para abordar viajantes que vinham do Paraguai pela rodovia PR-323. Ação praticada pelos conhecidos piratas do asfalto. Criminosos que roubam cargas de contrabando e turistas que fazem compras no país vizinho. Já no início dessa noite de terça-feira, a gente recebeu informações de que teria uma SUV da Mitsubishi, no trecho entre Alto Piquiri e Moarama, que estaria tentando abordar veículos, situações parecidas com piratas do asfalto, e com os indivíduos integrantes dessa Mitsubishi, eles estariam armados. Então foi repassado isso aí a toda a rede de rádio, o BPFron, os demais órgãos policiais aqui da fronteira. E por volta das 19h40, aqui dentro do centro de Moarama, uma equipe do BPFron, logrou o êxito em abordar uma Mitsubishi Pajero, prata, com as mesmas características repassadas pelas informações que davam conta na rodovia, e onde estava um indivíduo, apenas o condutor, integrando o veículo. Rapidamente um monte, mais um monte mesmo de outras viaturas chegou ao local. Na avenida, acabou ficando bloqueada. A polícia queria descobrir também onde estavam os comparsas do homem abordado com a Pajero. Eles sabiam que eles estavam na cidade, inclusive teriam se hospedado em um hotel no centro de Moarama. O homem abordado se recusou a dar detalhes dos asseclas, mas o cerco já estava fechado. Para tentar se safar da prisão, disse que estaria na cidade a fim de fazer picaretagens de veículos usados. A polícia militar não caiu nesta conversa. Ele não passou maiores informações, mas ele disse que estava com alguns outros conhecidos, colegas hospedados em um hotel aqui na cidade. E a princípio ele disse que teria vindo para negociar alguns veículos. Mas ele é de Moarama, ele é natural de Moarama, já morou em Cascavel, e teria vindo com esses colegas para negociar veículos. Então é uma história bem mal contada, mas foi encaminhado aí e no decorrer do inquérito aí serão, possivelmente haverão maiores informações. O veículo foi averiguado minuciosamente. Na busca foram encontrados dentro dele dois jogos de placas de outros carros, levantando ainda mais a suspeita da polícia. Ainda foi descoberto que as placas que estavam anexadas na Pajero eram clonadas. O dono do carro com as placas que estavam no veículo mora em Curitiba e estava com seu SUV na garagem na hora da abordagem em Moarama. Então foi realizada a abordagem, as demais equipes, a ROCAM, a RPA e a ROTAM, o Jéssico do Batalhão também fizeram apoio na abordagem. E a princípio nada de lixo foi constatado com o condutor. Porém em busca ali no veículo foram encontrados mais dois pares de placas, que um par dava em outro Pajero prata, ou seja, um veículo da mesma característica que ele estava utilizando, e o outro par de emplacamento dava numa S10 prata. Então diante da suspeita de se tratar de algum dublê, foi verificado ali os sinais identificadores, a gente verificou que eles estavam meio grosseiros ali, não pareciam ser os originais. E também para confirmar, pelo emplacamento, puxamos ali o proprietário do veículo e fizemos contato com um rapaz de Curitiba, e repassado a situação, ele informou que ele estava com o veículo dele na sua propriedade lá, inclusive mandou fotos para nós, ele estava com o veículo. Então diante dos fatos foi realizado contato com a delegacia de polícia civil, a qual orientou a encaminhar o indivíduo e o veículo para a delegacia, e ele a princípio por receptação e adulteração de sinal identificador. O condutor de 38 anos de idade que não teve a identidade repassada pela polícia, pois ainda existe uma investigação sobre ele, ficou recolhido na cadeia de Morama. O caso agora será analisado pela polícia civil.